E está à procura dos seus sorrisos dos sonhos? Então pode parar essa procura porque nós estamos no Centro Odontológico do Povo, o COPE. Ao meu lado, o Dr. Rafael. Conta para o pessoal lá de casa sobre a estrutura aqui da COPE. O pessoal lá de casa pode contar com uma estrutura com 12 consultórios, com raio-x panorâmico e radiografias digitais. Além do laboratório protético próprio da clínica que facilita as entregas da sua prótese com toda a qualidade e agilidade que você merece, para que você possa voltar a sorrir o mais rápido possível. E sabe o que é mais legal? Sempre tem um COPE pertinho de vocês, certo, Dr. Rafael? É isso mesmo, nós também contamos com unidades em São José dos Campos, Taubaté, Caraguatatuba e Ubatu. E aqui em Jacareí conta com duas unidades. Qual o endereço da unidade onde estamos? Praça Conte Prontinho, 150 100 de Jacareí. Centro Odontológico do Povo. Todo mundo trata aqui.